Opa, Joe Mitsuda! Nesse segundo vídeo do quadro de como você montar o seu próprio produto digital eu gostaria de compartilhar com vocês a estratégia de página de vendas como você pode criar uma página de vendas de sucesso Bom, antes de começar o vídeo eu gostaria de convidá-lo a se inscrever no meu canal se você ainda não é inscrito nele, nesse botãozinho vermelho aqui no canto assim você vai receber cada notificação dos vídeos que estarei subindo aqui no meu canal Existem algumas modalidades de você criar sua página de vendas você pode criar através de textos apenas ou apenas um vídeo mas você pode mesclar também com textos e vídeos Existem outras modalidades mais avançadas que seriam webinários Webinário você pode fazer ao vivo mesmo ou um webinário perpétuo que seria uma gravação no qual você vai deixar rodando 24 horas como se você estivesse falando ao vivo também A minha dica é que você utilize a mesclagem do vídeo com os textos porque assim você pode estar falando de uma forma bem breve no vídeo e também a forma de texto você pode acabar colocando um pouco mais detalhado os benefícios que você vai oferecer no seu produto O segundo passo seria você fazer uma oferta que venda ou seja, você tem que ser bem claro no que você vai passar dentro do seu produto Se você começar a falar no seu vídeo, você tem que deixar claro quais são os benefícios que a pessoa vai adquirir após comprar esse produto e lá dentro desse produto você vai ter que realmente entregar o que você prometeu Não faça coisas ou promessas que você promete e não entregue no seu produto porque isso vai levar em consideração muito o pedido de reembolso dela Falando em clareza, você tem que deixar bem claro as dificuldades que essa pessoa vai passar Se você fizer um produto de emagrecimento, você tem que falar para ela quais as dificuldades que ela vai passar no decorrer quando ela adquirir o produto Porque se você não falar essas dificuldades ela vai começar a passar essas dificuldades quando ela adquirir o produto e vai pensar que o seu produto na verdade é uma furada Deixa bem claro que as dificuldades que ela vai passar é normal Após você falar desses desafios, você traz para a pessoa as resoluções que ela pode ter dentro desse produto Você vai deixar bem claro que ela vai passar a dificuldade porém ela vai ter o seu suporte para estar resolvendo essas dificuldades Isso vai trazer uma grande segurança para ela estar comprando o seu produto E também, quando ela tiver comprado o seu produto ela vai saber que pode recorrer a você e perguntar o porquê das coisas que estão acontecendo e você pode resolver de uma forma bem clara para ela Interessante essa técnica da história é que você pode falar no início do seu vídeo que você está reservando um benefício, um presente ou um bônus para ela se ela assistir todo o vídeo, porque além dela ficar presa com a história que você vai contar ela vai estar pensando nesse bônus, nesse presente que você vai dar no final Uma outra técnica muito forte também utilizada é os depoimentos Você pode fazer os depoimentos em texto, imagens sendo aquelas imagens que você tira o print do WhatsApp você pede autorização para a pessoa se você pode compartilhar essa informação se ela falou muito bem do seu produto Uma outra técnica seria os vídeos Se você tem pessoas que tem a capacidade de estar fazendo um vídeo para você e falando dos benefícios que realmente o seu produto levou para ela é muito forte As pessoas gostam muito que as outras pessoas falem bem de um produto que ela não conhece porque isso vai dar muito mais segurança para ela E as pessoas gostam de ouvir histórias de como a pessoa estava e também como ela começou a ficar quando ela adquiriu o produto e como ela terminou com esse produto e como ela ficou realmente se ela teve êxito no que ela procurou no produto Após isso você vai começar a construir valor para o seu produto Ou seja, se você viajou para outro país e você fala que você gastou com isso se você fez workshop para poder estar tendo ideias para fazer esse tipo de produto se você gastou com cursos, com técnicas, com alguma outra coisa com ferramentas você pode estar compartilhando com essa pessoa porque ela vai ver que você não está entregando apenas de graça para ela você está entregando realmente valores que você investiu tempo, gasto ou se você gastou anos para você chegar a construir esse produto compartilhe isso também porque isso vai dar muito valor para o seu produto Após você construir esse valor a pessoa vai pensar que o seu produto vale muito mas muito mesmo, milhares de reais Claro que você também vai aproveitar esse momento e fala assim que você poderia muito bem oferecer esse produto por 4 mil reais ou até mais às vezes você pode falar você pode falar dessa forma assim ela vai olhar poxa, 4 mil reais realmente ele podia oferecer só que depois você fala que você não vai oferecer esse tipo de produto nesse valor você pelo menos vai oferecer de uma forma mais baixa para poder atender o maior número de pessoas que também não tinha condições como você não tinha antigamente então você quer ajudar as pessoas isso vai ser um gatilho muito forte para a pessoa que você vai construir todo um valor é um valor muito grande e que você está na verdade entregando esse produto com um valor muito ínfimo é um valor razoavelmente pequeno para ela então ela vai olhar de uma outra visão diferente de você já de primeira falar assim que você vai entregar para ela por 500 reais por 400 por 497 independente do valor que você for entregar você não pode entregar de primeira você tem que criar todo o valor do seu produto e depois você vai falar o valor dele que realmente vale porque isso vai criar um gatilho nela que você está entregando algo que é de muito valor para um valor muito baixo após esse processo vai existir muitas pessoas ainda que estão com receio de adquirir o seu produto então você começa a falar que você vai dar uma garantia para eles na Hotmart por exemplo na Hotmart ele dá uma garantia de 30 dias de 15 dias ou de 7 dias aí vai depender da garantia que você quiser dar a garantia normalmente ele varia do valor do produto se um produto vale por exemplo 500 reais você tem que dar uma garantia um pouco maior de 30 dias porque nem todo mundo tem condições de gastar 500 reais e depois ter uma garantia de 7 dias por exemplo ela vai criar uma garantia um pouco maior mas se o seu produto vale em torno de 40 reais no máximo 100 reais você pode variar da garantia de 7 a 15 dias porém tendo um pouco mais de experiência nesse ramo de produtos digitais vai existir ainda pessoas que ainda tem receio mesmo você dando essa garantia então você fala que você vai dar mais bônus para ela se você tiver algum ebook que você criou você dá esse bônus você fala que esse bônus vale x valor porém você vai dar apenas de bônus para ela assim você vai dar na verdade um empurrãozinho para ela para que ela possa comprar o seu produto por fim você pode utilizar a chamada de ação ou seja você vai chamar a pessoa a clicar o botão abaixo o botão de check out ou seja o botão de compra após você fazer isso você vai utilizar também o gatilho da escassez ou seja você vai falar para a pessoa que esse produto está com um valor limitado com tempo limitado porque a pessoa ao adquirir esse produto ela vai adquirir por esse valor hoje só que se você chegar ao limite você não sabe até quando você vai levar esse valor porque quando você chegar ao limite de pessoas comprando o seu produto você vai fechar o carrinho ou vai aumentar o valor isso você vai fazer com que a pessoa compre o mais rápido possível o seu produto isso se chama o gatilho da escassez então você utilizando essa técnica as pessoas vão acabar comprando o seu produto de uma forma mais rápida então daí depois você pode explicar para ela que ela clicando no botão abaixo ela vai ser redirecionada ao botão de check out ou a página de check out de pagamento e que ela possa estar completando os dados que vai aparecer se ela vai comprar em cartão de crédito ela vai receber após o pagamento ela vai receber de 10 a 15 minutos no e-mail dela que ela colocar lá no cadastro o login e a senha se ela pagar por boleto vai gerar em torno de 4 dias para poder liquidar o boleto e assim ela receber o e-mail no e-mail dela que ela cadastrou do login e senha então é mais ou menos dessa forma que você pode estar construindo a sua página de vendas é muito fácil se você fizer constantemente esse tipo de oferta para ela com certeza você vai ter mais sucesso nos seus produtos digitais bom, esse aqui foi o segundo vídeo do quadro de como você pode construir o seu produto digital do zero se você gostou desse vídeo dá um like aqui embaixo também para estar ajudando o meu canal assim você vai estar compartilhando mais para as pessoas que estão interessadas em estar trabalhando de uma forma online e queiram produzir também o seu produto digital se você ainda não é inscrito no meu canal se inscreva também nesse botãozinho vermelho aqui no canto assim você vai receber cada novidade de cada vídeo que estarei subindo aqui no meu canal outra coisa também se você quiser receber 100% do meu conteúdo tique esse sininho cinza aqui embaixo assim você vai ser notificado quando eu subir cada vídeo do meu canal espero que tenha ajudado você com esse novo quadro de como você construir o seu produto digital do zero se você tem alguma dúvida deixa o seu comentário aqui embaixo que eu estarei respondendo em breve outra coisa também se você conhece algum amigo também compartilha esse vídeo eu tenho certeza que ele vai gostar então ficamos por aqui Diogo Mitsuda um forte abraço até o próximo vídeo tchau tchau Tchau